Paulo, neste momento eu me encontro com a diretora da Escola Cristã Evangélica, Simara Fernandes, que está do meu lado, para falar exatamente do evento importantíssimo que partiu da pessoa da diretora aqui na Igreja Cristã Evangélica. Queria que você falasse do objetivo do Setembro Amarelo. Então, para nós é uma alegria, né, nós promovermos, a Escola Cristã Evangélica promover esse assunto tão pertinente, tão relevante, que é falar do suicídio infantil juvenil. A Escola Cristã Evangélica, ela, todo ano a gente faz esse evento alusivo, né, ao Setembro Amarelo, só que desse ano a gente resolveu ampliar, né, e convidar algumas escolas. Então, aqui hoje tem alunos da rede estadual e municipal, tivemos a presença aqui do nosso secretário de educação, e para nós é um privilégio muito grande poder promover esse assunto, porque, na verdade, os nossos jovens têm sido acometidos disso, nós precisamos conversar a respeito disso, e essa geração é uma geração muito sensível, muito frágil, e a gente precisa, né, impactar esses jovens, e por isso nós trouxemos hoje aqui essa palestra, reverendo o pastor Jarder Borges, de São Paulo, e ele está aqui falando aos nossos jovens sobre esse assunto, e com certeza a Palavra de Deus tem respostas para essa temática tão importante que é o suicídio infantil juvenil. Pode você fechar a sua fala? Eu queria que você ouvisse a fala exatamente do vice-prefeito, que é muito evangélico, que é um homem de Deus, que ele fala também desta grande festa evangélica. Roque, olha, aqui eu parabenizo o pessoal da Cristina Evangélica, que foram que tomaram essa iniciativa, essa atitude, porque é muito justa, é algo especial. Nós vimos as estatísticas dizendo o quanto as pessoas hoje morrem, se suicidam. Meu irmão, nós precisamos conscientizar a nossa população, que eles precisam preencher esse vazio que existe dentro de si com Deus. Diz que quando nós colocamos Deus na causa, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar, e se nós estamos colocando Ele em primeiro lugar, o resto tudo nos acrescentará. Eu acredito que o resto passa a tudo ser resto. Então nós precisamos conscientizar, entender que, veja só, que cada vida é valiosa, é preciosa, nós não podemos perder por esse tipo de coisa. Aqui no evento da Cristina, eu fui surpreendido, estava contando, dividindo aqui com as pessoas, que essa semana eu fui surpreendido com um amigo, um amigo, já um homem, pai de quatro filhos, e agora, por uma desilusão amorosa com a esposa, lá por alguma coisa, disse que quer tirar a vida. Rapaz, e isso a gente fica muito triste, sabe como é que é? Por quê? É algo ruim, não é algo bom, nós não podemos ver isso como bom. Então, essas estatísticas mostram que tem morrido mais pessoas de suicídio do que da AIDS, que está aí assoprando do povo, da população. Então, para você ver como é algo realmente preocupante, que nós precisamos se preocupar, que nós precisamos levar o de melhor para a nossa população, para que a nossa população aprenda a fugir desse desígnio tão mal, porque isso é um desígnio do mal, isso não pode ser um desígnio do bem. E eu, como representante da população de Presidente Dutra, dessa cidade, desse povo, eu me preocupo também. Não tem como a gente não se preocupar. Roque, quando você passa para o lado de cada água, você passa a ver os outros como os filhos, como uns irmãos que estão aqui também. Então, veja só, como eu tenho preocupação com a minha família, eu também tenho preocupação com a família de Presidente Dutra. Esse aqui é o meu recado, o meu abraço que eu deixo aqui para todo cidadão de Presidente Dutra, que cuide bem, coloque Deus no coração, acima de tudo. Ouvindo aí o vice-prefeito, eu queria que você também ressaltasse o que o povo achou da iniciativa, exatamente do carinho, partido da sua pessoa, que traga algo que beneficie a alma ou o espírito. Sim, a Escola Cristã Evangélica, o lema, é educando e evangelizando, né? Então, nós estamos promovendo a nossa missão de educar e também evangelizar. O irmão Ayrton, o vice-prefeito, é um parceiro nosso, amigo, nosso amigo pessoal. E na sua fala ele deixou muito claro essa importância de Deus na vida dos nossos jovens de Presidente Dutra. E a gente sabe que realmente, quando a gente encontra o nosso verdadeiro Deus, Deus, ele vai de encontro a essas necessidades, esse vazio que existe dentro do ser humano, né? E para nós é um privilégio muito grande promover isso para a nossa sociedade de Presidente Dutra, sabendo que nós estamos contribuindo, né, de forma relevante para os nossos jovens, para que os nossos jovens não sejam acometidos, né, desse desânimo, né? E agradeço a presença de vocês aqui nesta manhã, brilhantando assim o nosso evento. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. E nesta última manhã de quinta-feira, exatamente a gente acompanha a Igreja Cristã Evangélica com pessoas fiel, com pessoas que acreditam na Palavra de Deus. Os pastores estão orando, repassando mensagem positiva para que acreditem que um dia possam transformar todos que estão aqui com a fé e a Palavra do Criador do Universo. A gente vai ouvir algumas pessoas que vão falar também do evento que significa Deus no coração. Se eu puder, definindo esta manhã, eu vou usar a palavra gratidão. Gratidão à Escola Cristã Evangélica pelo convite, pela oportunidade. Gratidão, primeiramente, a Deus, né, porque nossos alunos, depois de um ano e meio, sem contato com os outros, fora da escola, tem muitas pessoas, muitos alunos que estavam precisando dessas palavras. Amanhã, nós acordamos hoje com uma manhã chuvosa, né, até nisso nós fomos agraciados. Choveu um pouco e parou rápido para esfriar mais um pouquinho o tempo. Então, eu quero somente agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente, como eu falei, e agradecer ao convite, né, por termos tido essa oportunidade, desse encontro. Muito obrigado pela oportunidade. É bom estar no Maranhão, é bom estar em Presidente Dutra, eu venho do Estado de São Paulo. E, entre o meu ministério, tem esse contato com famílias, com pais e com jovens. E que bom que nós temos a campanha do Setembro Amarelo. Ela começa a ganhar força em 2015, ela ganha mais projeção mundial em 2017, e muito disso vem pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, que todos nós deveríamos agradecer a Deus por essa entidade, pela atividade que ela faz, porque a cada minuto, 100 pessoas no Brasil ligam para o CVV. Ou seja, há muita desesperança. Nós convivemos com muito, com tudo, e, ao mesmo tempo, as pessoas estão ficando muito vazias, muito entristecidas. A depressão está presente, a solidão é marcante. Então, diante de tudo isso, o ser humano não aguenta, o ser humano não resiste. E o Setembro Amarelo é mesmo essa campanha de conscientização, para que a gente veja mais, observe mais. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. Enquanto a gente está tendo esse tempo aqui de entrevista, duas ou três pessoas já se mataram. E a cada três segundos, existe a intenção de se suicidar. Só que, graças a Deus, alguém chega, alguém intervém, ou não dá certo. Mas a coisa é muito séria. Precisamos cuidar disso. Jovens que presenciam esse evento, analisam e observam as suas palavras com grandeza. Depois de sair dessa pandemia, é momento certo para estar aqui, para ouvir o que você repassou? Olha, a pandemia, ela nos trouxe muitos ensinamentos. Todos nós, ou melhoramos, ou pioramos com a pandemia. Ou nós crescemos e vimos que nós não conseguimos tantas coisas, basta um vírus para derrubar a gente, ou então a gente afundou mais, infelizmente. Nós precisamos, de fato, rever conceitos, valores, famílias. Pais, vocês são importantíssimos na vida, importantíssimos na vida dos filhos. Não adianta vocês darem de tudo para os filhos. Eu convivo com várias pessoas de vários países, viajo pelo mundo aí e eu vejo famílias que têm de tudo e muito, mas que perderam a essência da família. Então os pais são fundamentais, a igreja ajuda, a escola ajuda, mas são apoiadores. A fé começa em casa, o ânimo começa em casa, o desânimo também. A internet em si, todos nós somos muito beneficiados, vivemos na era da tecnologia. Ela facilita pesquisas, ela facilitou muito a comunicação e as descobertas que vieram. Contudo, existe a internet que vicia, existe o celular que vicia, existe um médico na Alemanha chamado Manfred Spitzer, ele é neurocirurgião e ele diz o seguinte, que ele está percebendo o surgimento de uma geração que vai ser demente digital. Sabe tudo de tecnologia, mas nada dos relacionamentos. E isso afeta muito. Pais, coloquem, controles e limites nas suas casas. Não tem que ficar frio o tempo todo na internet, nas redes sociais, no iPhone. Essas questões todas têm trazido muita tristeza a curto prazo já e a longo prazo muita gente desesperada. Internet é uma ferramenta, nunca um senhor, nunca um dono da vida porque a internet suga. Essa é a minha opinião. que a gente tem que Darze descobrir sede verdadeiria. Obrigado.